Olá belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha de arroz de forno, super facinho, prático de fazer e ficou suculento, ficou aquela coisa molhadinha, gostosa de forno, maravilhoso para os almoços de final de semana ou para as festas de final de ano, né? Natal, festa de final de ano é muito gostoso, mas a gente trabalha dobrado, então a gente não tem muito tempo. Então por isso que eu estou trazendo essas receitinhas práticas aqui para vocês, tá bom? Então já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando, deixa aqui nos comentários o que você está achando dos nossos vídeos, o que você prefere, tá? Interajam com o canal, que é para mim saber se vocês gostam ou não do trabalho da gente, tá? Assim a gente vai melhorar cada vez mais, nosso canal também vai crescer e todo mundo sai ganhando, tá bom? Então bora lá para a cozinha! Bom pessoal, para a gente preparar nosso arroz de forno, para o molho nós vamos precisar de meio quilo de carne moída, que eu já estou refogando com um fio de azeite, umas lascas de alho, porque minha carne está congelada, então para o vídeo não ficar muito comprido eu já comecei já a refogar. Junto com esse molho de carne nós vamos precisar de uma lata de ervilha, uma de milho verde, eu estou usando aqui um pimentão, um sachê de molho de tomate pronto, salsinha, cebolinha e manjericão frescos, meio gomo de linguiça calabresa, azeitona e bacon a gosto. E para montar o nosso prato nós vamos precisar de 100 gramas de presunto e mussarela, mas isso é para uma outra etapa, tá? E tempero a gosto, eu estou usando alho, páprica, defumada, sal e orégano. Então vamos começar então o nosso molho. Bom pessoal, eu já refoguei aqui a minha carne, ela já está mais solta agora, já dessecou a água, meu arroz também já está cozido, tá? Lembrando que eu coloquei filhetinhos de alho e azeite aqui na carne. Então agora nós vamos começar a colocar aqui, calabresa, a azeitona, o bacon, lembrando que é só uma refoga, porque tudo isso ainda vai para o forno, tá? Vou estar colocando o pimentão, a ervilha, o milho verde, e os temperos, tá? Reforçando pessoal, que isso daqui é só uma sugestão para o seu molho, tá? Você pode alternar, se você não come carne, você pode fazer um arroz de forno vegetariano, usando legumes, usando palmito, se você quiser pode fazer molho de frango, carne seca, camarão, o molho que você quiser, que cai muito bem, tá? Eu estou fazendo carne moída, porque é o tradicional, e eu cresci comendo esse arroz de forno aqui, que o meu pai amava, e ele fazia para a gente nos almoços de domingo. Aí você vai provando, para ver se precisa corrigir o sal, tá? Vamos colocar agora. É opcional, vocês sabem que eu gosto dessa pimenta biquinho. Vocês podem colocar ou não. Ela não é ardida, ela só é saborosa. E vou colocar o molho agora, e deixar refogar, tá? Vou acrescentar também, meio copo de água nesse molho aqui. Agora vamos deixar cozinhar por uns 5 minutinhos, aí depois nós vamos desligar para montar a nossa forma, tá? Aí depois eu volto com vocês. Então pessoal, vamos começar a montar então o nosso arroz. É o mesmo esquema de uma lasanha, a gente vai montar camadas, só que ao invés de colocar massa, nós vamos colocar o arroz. Uma camada de molho, presunto e mussarela. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto